Nos casos, o agressor é o próprio parceiro. Dentre as mulheres que já sofreram violência, 65% foram agredidas por marido, companheiro ou agressor. Ex-maridos e ex-companheiros também respondem por grande parte dos casos, correspondendo a 13% do total de mulheres que foram agredidas foram agredidas por ex-companheiros. Parentes com sanguíneos e cunhados aparecem em 11% dos casos de agressão. O motivo dessas agressões geralmente está relacionado aos motivos de ciúme e ao uso abusivo do álcool, conforme foi apontado pelas mulheres que foram entrevistadas. Esses dois fatores respondem por 28% no caso dos ciúmes e 25% dos casos de agressão. Então, ciúme e álcool são os principais motivos de agressão, de acordo com os apontamentos levantados da pesquisa. Um dos fatos constatados da pesquisa, e que tem direta relação com a questão da imputabilidade da pena, da questão do poder público poder processar o agressor e tomar todas as providências possíveis com relação àquela agressão que foi sofrida, é o fato de que existe uma tendência de que as mulheres não procurem a polícia. O que a pesquisa constata é que quase metade das mulheres preferem soluções que não levem diretamente à formalização da denúncia. 40% das mulheres afirmam ter procurado ajuda logo após a primeira agressão. Para as demais, a tendência é buscar ajuda da terceira vez em diante, o que acontece, ou não procurar ajuda alguma. Então, 32% das mulheres procuram ajuda só da terceira vez em que elas sofrem agressão ou mais. E 21% dos casos, a vítima não procura ajuda alguma do poder público. Não procura ajuda nenhuma, nem do poder público, nem de nenhuma outra entidade da sociedade. Isso impacta, obviamente, nos casos de ocorrência de violência, porque se a vítima não se propõe a combater aquele problema, se ela não se propõe a externar para a sociedade o problema que ela está sofrendo, então fica difícil combater aquele problema. E isso, obviamente, vai ter impacto sobre os casos de ocorrência de violência contra a mulher e também nos casos de homicídio. Em relação à última agressão sofrida, 35% das vítimas oficializaram a denúncia formal contra os agressores em delegacias comuns, em delegacias da mulher ou na Central de Atendimento à Mulher, o número 180, que já prestou mais de 2,7 milhões de atendimentos desde a criação em junho de 2012. Ou seja, apenas 35% das mulheres que já sofreram agressão formalizaram a sua denúncia. Em alguma das instâncias policiais ou na Central de Atendimento à Mulher. Por outro lado, 34% das vítimas procuraram alternativas à denúncia formal, como ajuda de parentes, de amigos e da igreja. E 15% não fizeram nada a respeito da última agressão sofrida. Esses dados revelam a tendência seguida por muitas mulheres de não se colocarem em posição de litígio contra o agressor ou de não tomarem atitudes que possam resultar diretamente na prisão dele. O principal motivo para as mulheres escolherem essas vias alternativas à denúncia formal é certamente o medo do agressor, fator apontado por 74% das entrevistadas. Em seguida, a dependência financeira e a preocupação com a criação dos filhos foram os fatores apontados por 34% das entrevistadas. Então, em primeiro lugar, medo do agressor, é razão para não denunciar. Em segundo lugar, a dependência financeira e preocupação com a criação dos filhos, com 34% dos entrevistados. A vergonha da agressão sofrida também é apontada como motivo para não denunciar e é mais frequente conforme cresce a escolaridade e a renda das entrevistadas. Entre as entrevistadas que têm até o ensino fundamental, 19% afirmaram que a vergonha é fator que impede as vítimas de denunciar agressão. Esse percentual cresce quando elas têm ensino superior. A proporção sobe para 35%. Já em relação à renda, a vergonha é apontada com menos frequência pelas mulheres sem remuneração, ou seja, 21%, do que por aquelas que recebem mais de cinco salários mínimos. Esse percentual sobe, então, para 39% nesses casos. Ou seja, então, a vergonha da agressão está relacionada à renda e escolaridade. Quanto maior a renda, maior a escolaridade. Quanto maior a renda e escolaridade, maior a vergonha da agressão é um fator preponderante para que a vítima não denuncie aquela agressão sofrida. Um fator importante que a pesquisa constatou também foi o fato de que existe uma mudança cultural em curso na nossa sociedade. A tolerância nacional com relação à violência contra a mulher está diminuindo. A pesquisa do Data Senado trouxe uma boa notícia. A máxima popular de que em briga de marido e mulher não se mete a colher está ficando ultrapassada. Dados revelam que a maioria das mulheres já admite a possibilidade de que qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma agressão física possa denunciar o fato às autoridades. Essa é a opinião de 60% das entrevistadas na pesquisa realizada pelo Data Senado este ano. Em 2011, apenas 41% das mulheres admitiam essa possibilidade. Admitiam que a denúncia pudesse ser feita por qualquer pessoa. Houve, então, desde 2011, um crescimento de 19 pontos percentuais. Para reforçar este fato, 94% das mulheres acham que o agressor deve ser processado mesmo que contra a vontade da vítima. E 88% denunciariam a agressão caso testemunhassem a ocorrência. Esses números aqui são sobre todas as mulheres, não só aquelas que já sofreram agressão. O dever de processar o agressor, mesmo que a revelia da vítima, é quase consensual em todos os subgrupos populacionais pesquisados. Inclusive, no grupo de mulheres que já foram alvo de violência. Outro fator, antes disso, antes de encerrar, outro fator que a gente constatou na pesquisa é que a educação permite às mulheres... Na verdade, a educação gera nas mulheres um sentimento crescente de respeito na sociedade. A gente constatou que o sentimento das mulheres de não se sentirem respeitadas é menor quando as mulheres têm maiores níveis de escolaridade. Por intermédio da educação, mulheres podem se inserir no mercado de trabalho e adquirir independência financeira. A partir daí, o seu empoderamento se aprofunda gradativamente. Na pesquisa do Data Senado, a gente constatou isso. Constatou que mulheres que só estudaram até o ensino fundamental se sentem mais desrespeitadas do que as mulheres que concluíram o ensino médio e o ensino superior. Dentre as primeiras, 48% não se sentem respeitadas. Já no segundo grupo, que possui ensino médio ou superior, por volta de 32% não se sentem respeitadas, 16% a menos. Os dados confirmam o efeito positivo que a educação tem sobre a emancipação feminina no Brasil. Então, agradeço a oportunidade de a gente comentar esses resultados. Queria registrar também a chegada da deputada Érica Cocay. Muito honra participar da mesa com a senhora.